O que estava acontecendo aqui na ultima parte? Ah é, o hierofante ia ter que largar na gente, né? Vou ter que lidar com esse problema zumbi agora aí. Aqui... Eu ia colocar um negócio de corno em pulo que eu falei, né? O negócio estava tenso aqui. Vamos abrir um navegador sem querer. E eu ainda, beleza? Boa noite. Pra tentar segurar essa ordem pública aqui e corrupção também um pouquinho maior, porque na verdade a bruxa está difícil. Aqui eu não sei se é gargalo, mas eu vou tentar fazer uma emboscada. 70%? No meio da floresta. Vamos nessa aqui, 80%. Estou vendo a pressão de mim, mas eu vou fazer uma emboscada aqui. Estou vendo a gente com esses 3 stacks. Estou vendo a gente com esses 3 stacks. O que é muita gente para matar, mas... Vamos ver se dar certo. Bigorna do Vol tem proteção, mas eu não vou gastar nada ali. Aqui tem esses exércitos do Ditaranstara para matar. Eu acho que mais, mestre, não poderia. Eu acho que dá pra bater com o que eu tenho de exércitos aqui. Eu não tenho muito o cavalaria, né? Na verdade, quase nenhuma. Quantos anos você tem ainda? Mantem suas demandas certas. É só a última? Ah, não. Aí eu seria obrigado a tentar. Vamos lá, Beowulf. Vamos lá, Beowulf. Vamos lá, Beowulf. Vamos lá, Beowulf. Vamos lá, Beowulf está ótimo. Vocês vão separar um pouco aqui os Conans. Aqui você, solteador aqui no meio das escudeiras. Grupo 1. Corra e bate aí, não tem segredo não. Corra e bata em tudo que se mexe. Deixar um rebrand em cada lado, que eu não sei de qual lado vai estar o skycuter Você fica aqui no meio, você vai liderar essas escudeiras aqui Você aqui, o mago aqui atrás No meio de todo mundo Grupo 2, tiro o escaramusco, põe o modo guarda e vambora Parece que os saltadores andam em câmera lenta, mas engraçado A gente põe os escudeiros correndo, 100% putas River, e você vem para cá Nem dá bola para essas cavalarias que vocês não alcançam Caos, Marauders! Traga-nos para a carnage! Traga-nos para a carnage! Acabei de ver se não dá para alcançar ainda Não há tempo, perdoado Show-a-a-la! Corruda, chieftain! Destrui-a-la! Aí, deu aqui, hein? É verdade! É verdade! Justiça! É verdade! Justiça! É verdade! Justiça! Tá, recuo aqui vocês Já voltaram para a lenta e escudeiras Deixa o restante subir a bronca aqui Também pode voltar A lenta cavalaria para vocês pegarem Nós queremos os olhos Skulls para a Skulls Nossa, e dura bastante a magia da Itra ali, hein? Marauders, chieftain! Arquivar! Abliterate! Outra squad Traga-a-la! Chaos, Marauders! Todo o tempo! O que é isso? Receba! Receba! Eu persegui de boa Sai da frente satanás! Sai da frente satanás! O Skycater morreu? Marauder, Chieftain! Chaos Marauders! Muita eles todos! Não vai! Preparo! Preparo para o Hex. E aí Mateus! Olha a curva que a Caveira fez! Mandei ela para cá! Mandei ela nessa linha! Respiram! Olha a curva! O que? Marauder, Chieftain! Enda! Estou bem! Menos uma prova hoje! Menos uma matéria! Estou bem! Estou bem! Mata essa maga chata! Mata! 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 É isso aí! Concordo com cada palavra! Aqui! Eu vou colocar... Põe a espada flamejante, mago e feitiça as armas dos aliados, fazendo-as queimar com fogo selvagem, os alvos e feitiços são reforçados com notáveis lâminas flamejantes. Aí vocês aqui, ataque frenético e ataque voraz. Você deve sair do armor 2 e a ultima vai fazer campanha, vou fazer campanha quando sair. Enscreva-se os alvos! Enscreva-se os alvos! O que é o seu propósito escuro? Enscreva-se! Mas é isso ai! Não acelera não, vamos ver se a emboscada dá certo contra o hierofante. Porque 3 stairs contra uma guarnição não vai dar muito certo não. Um voltou... O outro voltou também... Todos voltaram... Merda! Tchileia frateria em guerra, normal. Vizinhos que você odeia. Na real, se funcionar com a campanha de North normal, a invasão do caos não acontece até você atingir lealdade com Deus Se eu não me engano Seis mil de pilhagem? Onde é que você abandonou a cidade? Eu seria obrigado a aproveitar esse dinheirinho aí Pilhar Vou acampar aqui também Seu penúltimo ponto, ursomen Cria do caos pra ganhar experiência no exército, ele é bom Inclusive aqui eu bufei só os cães e os copelobos, né? Talvez bufar os campeões salteadores também, porque se pegar o bônus nos carros lá vai ser bom Apesar da natureza selvagem, eles são dotados de um código de conduta e formam uma irmandade Embora efêmera com quem consideram dignos Essência física mais 15%, armadura mais 12%, defesa corpo a corpo mais 5% para salteadores, pequenos salteadores, bárbaros salteadores e campeão dos salteadores Beleza Beleza Você aqui a gente pode colocar a força da arma de novo Você aqui embaixo, a gente vai colonizar a fortaleza Uma cidade e duas províncias só Cria-se Capazão Inglaterra o mundo Capazão Inglaterra o mundo Clarcar onde, dá pra melhorar se tem que aumentar a cem da renda Ou... Isso aqui dá o que? Nível de recrutamento? Ah, boa Podia liberar a cavalaria aqui, né? Carruagem não tem como liberar nesse povoado, só nesse aqui, né? É, então eu gostaria de liberar a carruagem O que eu posso construir aqui, geraria não dá, né? Então... Esquece, vou melhorar só esse daqui Hum... Pode melhorar esse daqui E aí Frit, beleza? Boa noite Para tratar com o orelho a pele de uma feria é preciso manipular substâncias letais Melhor deixar essa tarefa perigosa para os lacaios Aumentar renda de saque em toda facção Norska! Norska! Como é que eu vou pegar aquela planície das aranhas ali, né? Vou trazer uma segunda vez Eu vou pegar esse exército aqui sozinho e não pega não Muito morto-vivo Para pouco monstro Falando neles aí, todo mundo vendo aí A vantagem agora é que está todo mundo vendo do mesmo lado, né? Vamos ver aqui É um gargalo Eu vou tentar defender Vamos lá Tá, coloca três de vocês aqui Três de vocês aqui Três de vocês aqui Esse aqui pode ficar aqui, ó Quem não dá para precisar atacar por essa pedra e se você tiver que jogar machado por cima dela Tá, eu vou deixar o meu herói aqui Junto com esses três Agora eu vou deixar dois Eu vou deixar esses dois para começar Vai ficar dois caras de urso aqui Dois caras de urso Aqui Eitanatos, beleza? Nossa, aqui Um gargalo mentiroso, hein? É menor do que eu estava imaginando Foi isso que eu disse Vou deixar o meu general aqui Um mamute E outro mamute que é do outro lado, ó O urso aí fica aqui O urso aí fica aqui Escalp e lobos eu vou ter que deixar separar vocês aqui Para a gente ver onde vai ser melhor E esse cara aqui fica aqui de backup Para precisar trocar a humanidade E vamos ver De onde que eles vão vim Tá um bom pessoalzinho indo pela esquerda ali já, pelo visto Líder de sovias Aquela cabeça de hidro Aquela cabeça de hidro ia ser muito útil nessa batalha Aquela cabeça de hidro ia ser muito útil nessa batalha Poxa, do nada Nem condicionado Poxa, do nada Nem condicionado Não vou O nosso alcance é menor que o deuses Bem menor Calma, correram Então receba Então receba Nossa, os dois reforços virem do mesmo lado e você atacar só de um lado aqui É só fazer assim Cerca todo mundo do túnel Deixe-nos mostrar o poder real Deixe-nos mostrar o verdadeiro poder Jocelyn Não Traga-nos para as estrelas A volta também de infantaria O metro está fechado aqui na verdade, Matheus Depois eu abro ele aqui Tem que chegar no Hierophant Rápido Olha Já gastou um tornado nos meus cachorros ali Boa Já vale a pena, pode voltar Agora é só ficar cronometrando cooldown nessa merda Se é que ele liberou aqui, né Não, ele não liberou É, ele tem 3 uses Ele não liberou na magia Só que ele começa lá vinculado Então ele tem 90 segundos de cooldown entre os tornados e ele já usou o primeiro Ele tem 3 Beleza Aparentemente eles estão querendo tudo ir pela esquerda ali, hein Eu vou achar ótimo Pouquíssimos aqui na direita Olha Pouquíssimos aqui na direita Olha, está todo mundo aqui já Já vou até pegar esses backup aqui Já vou até pegar esses backup aqui E trazer para cá Porque estou sentindo aqui que vai pegar a coisa Lá vem eles, olha o bolinho gente Como eu queria ter magia agora Estava com 0 para cá Mas aqui tem pouquíssimos Mas aqui tem pouquíssimos Partiu porrada e adeus FPS Vem para cá Vem para cá Vou pegar Vou pegar esse cara aqui, olha Tornadinho Esse foi o segundo Agora Já pegou muito de cima, não tem o que fazer não Agora é o nosso tempo Acabou o Tornado Vai para cima Vai para cima É Vamos fazer essas? Não vai dar a volta que vocês daí Tem muita aqueira de tiro Naí Deixa as vocares terminar de matar aí A batalha está listado Chas maradas Bata-a-a full Matem-se todos! Rápido! Encontre-se! Chaos, meus rogadores! Coloque agora! Eu queria muito o Eurofante antes de jogar o Tornado Vai ser difícil de evitar Ainda está vindo uma reforça deles, porque com certeza não está todo mundo aqui Mas boa parte já vai morrer aqui, o General e o caramba Precisa fazer o Tornado! Agora! O que você tem? Volta aqui e você precisa regenerar Esse último Tornado Menos mal Você vai! Abre! Sala de maus! Para o Chaos! Abre! Chaos, marauders! Muito bem! Abre! O Irofante! Nos leva para os Martins! Isso é o que o Irofante pediu? Pegue suas mãos! O que? Caralho! Vamos lá! Aqui não precisa de mais prédios não, ele está tão cercado já. Escreve-se, lotos! Chaos Marauders! Sim! Agora é o nosso tempo! Chaos Marauders! É o que o Irofante pediu! Meu Deus! Chaos Marauders! Caralhe-os! Matei mais um General! Vem para cá agora vocês! Vou deixar aqui ainda a Infantaria de Urso! Vem para 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 a Infantaria de Urso! E aí, eu acho que, Marcelo. Vem para a Infantaria de Urso! Morreu aqui todo mundo? Beleza Maneuver 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 Chão Maneuver Faça! Nosso sangue é um herói! Acho que vou precisar de uma pequena ajuda do lado esquerdo. Vai lá um herói. Caos Marauders! Com o guarda de sangue! Marauders, mestre! Juscelata! Esse mapa aqui tem desde o começo do Warhammer... Warhammer 2. Condiments! Preparados para arruinar! Nossa, o Herod Titan tá aqui ainda, né? Sobrou algum projétil, velho? Chegou a unidade de treta agora. Você vai? Obliterate-se! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Dê-nos, Carnage! Vem pra cá! E eu deixo todos me focando aqui, normal! Vou até voltar a essa unidade aqui! Se der pra evitar que ela morra, eu gostaria! Mamutes! Vamos pra lá! Pegamos um arqueiro ali! Pegamos! Beorgit terminou de matar uns aqui! E ameaçou derreter todo mundo agora! Agora sim! Chegou muito tarde na guerra, o Herod Titan! Cai pra trás! Cai pra trás! Cai pra trás! Tchau! Cai pra trás! Cai! Tchau! Vamos! Cai logo, meu filho! Cai! 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 E aí ele vai mole! Vamos ver os spores, quanto que vai dar essa belezinha! Ó acertei, eu tinha chutado 4.000 Colocar a magia né 924 mais aqui de dinheiro, vamo lá Planes das aranhas, não deve ter muita gente na guarnição não 17 é bastante Aquele gargalo apertadinho, exatamente Sumirofante sumiu Dizem que ele pode rechaçar um abraço de hélio da morte Não vejo nenhuma evidência desse fato no dia de hoje Derrotou o sumirofante Katep Reserva, ota Eu acabei de fazer paz com eles, mas tá bom Agora sei É, cadê? O que tá valendo? Reserva de poder de renda de magia Mais 15 pro exército, imune de desgaste provocado Para o deserto e o pit estado de areia Compreensível Musqueador Armored Gaizo tava aqui tocando no começo da live Essa aqui é da província do salão das bruxas Vou pegar ela pra ela pegar a reposição Isso porque eu tenho que passar aqui Ahn Pode colocar esse daqui Templo, vamos dar uma melhorada aí Na sua guarnição Poção da força O negro ele corviscula neste frasco de vidro e austéria É uma poção de força, convite ao usuário pra dar uma quantidade devastadora de dano Último ponto Acho que é aqui né A sombra dos poderes destruidores se avultam protegendo aqueles que eu tenho de sua marca A essência daqueles que eu tenho de sua marca A distância mais 10% E aí pra você aqui Ahn Mais vida que está no mamute As cicatrizes desse guerreiro experiente Revelam um veterano de muitas guerras Um guerreiro duro de matar E digno de respeito e temor Aumenta a vida Você, vamos colocar Armadura Criaturas com coraças grossas ou qualquer tipo de armadura natural são ossos duros de ruer Nem mesmo um ataque poderoso passa de suas peles cascudas E aí Vamos melhorar essa daqui pra reduzir a manutenção Mais um porcento Ahn Se eu deixar fora eu vou permitir a reposição né Ahn Não muito Então Fica saqueando aqui só pra renda não ficar tão negativa E aqui agora a gente é vizinho da nossa consagrada aqui né A gente é vizinho da nossa consagrada aqui né A gente é vizinho da consagrada Amorath Traga a morte Ela até gosta de mim porque eu bati na garete né Com quem está em guerra Com os elfos nobres É Assim que eu destruir a Amorath Eu não vou ter ninguém entre eu e os elfos Eu vou ter que brigar com o Vords inteiro provavelmente Tô até considerando deixar você vir um pouquinho viu Hummm Aí eu podia ir lá pra Albion Albion é um lugar bom pra pegar Albion tá tudo com Albion Não é um lugar difícil de pegar mas Eu queria vassalizar ela mesmo Vamos vir até aqui Pra acampar Ah Ah Aí a gente reduz a maltenção e ganha um dinheirinho extra aí Essa garganta da rocha de gelo Tem que pegar e fechar pra ouvir depois Hummm Pensa aqui pra melhorar a ordem pública Tá Tratatatú Tá Nagarh Tratatatú Tá pra melhorar sua governição Melhorar o negócio de ordem pública também Ainda vai ficar perigosa aí, mas Necessário Controle de região muito alto Par de pública menos oito por causa disso Qual o sentido disso? Cinquenta, setenta e cinco Ah, é o baralho que você pediu, né? Eu tinha visto, mas eu não esqueci de caminhar É, Alf O Profeta Amor Achei um video separado do YouTube da música do Warhammer 3 Ei, Felipe, boa noite Os deuses podem me compelhar a matá-la Mas eu fazer isso de luta Pactos na agressão, entendeu? Eu sei que você gosta de agressão, Moraf No bom sentido, é claro Ragnar Lothbrok, você quer? Amanhã parece que vai ter um perguntas e respostas do Warhammer 3 no discord deles lá Não sei que hora que vai ser, porque eu não olhei direito, mas vou tentar participar lá pra perguntar Cadê as unidades de Nurgle? Crackadack quer atacar a tribo chifre rubro, estamos longe, mas vamos lá Ai, eu invejo tanto sua economia Sério, você é um cara muito rico, você ganha 400 em uma cidade e 43 na outra Você tá pegando várias unidades de late game aí, que inveja de você Oxi, mais pergunta útil que essa? Cadê os irmãos gêmeos de Tizente? Músculos talentosos, um grupo de generais resolveu obrigar o propostor de sua morte a estar no exército Isso foi um choque para os músculos envolvidos Mas foi um sucesso absoluto para as tropas que agora marcham com um vínculo inédito O alcance de movimento do exército aumentou Beleza Agora vamos para a planície das aranhas aqui Do not betray your king Do not betray your king Acho que eu posso resolver o automático isso aqui, hein Se não morrer muita gente Olha lá, ó Safe Vamos ocupar Nossa, 16.000 de pilhagem Agora já foi Vim só depois, me empolguei Vamos fazer essa mina de obsidiana para reduzir o custo de construção Obsidiana é um material muito cobiçado para todas as armas da Northcans Por ser muito mais resistente que outros materiais Porém muito maleável a ser forjado Agora coloca esse daqui Tem uma guarniçãozinha E uma guarniçãozinha E uma guarniçãozinha Pergunta se você vai ter que comprar o exército de sangue pela terceira vez, né? Vou perguntar Mas com a certeza sim Isso ai Perguntas retóricas, tá ligado? Eu nem sei se eu vou conseguir participar ainda, então nem a gente fica mandando perguntas, calma Enslave os Southerners Quatro? Cinco? É, quatro da província da cidade antiga, né? E Anheim Caralho é quatro, inclusive Colônia é elfica também, muito bom Só que com esse exército aqui sem monstros, senão vai se atacar não Então pode ficar saqueando ai por enquanto Então pode ficar saqueando ai por enquanto Então pode ficar saqueando ai por enquanto O planeta dos cães é nosso também Hummm Poderia vir por aqui Achar ainda positivo ai, não é importante Mesmo com todas as graças que esta acontecendo Isso ai vai vir por mod, Mag, pode ter certeza se não estiver no jogo Depois deve espalhar a corrupção, embora ela espalhe também, né? Mas ta precisando de mais ordem pública Para de cobrar tributo Ah, isso aqui deu 200 de renda, velho Mas eu não posso cobrar tributo ainda Porque Preciso de guarnição Não E a guarnição dessa mata aqui é bem ruim Eu não vou mentir não Coisa aqui de novo Para os mestres da matança incessante A recompensa de guerra é abundante Tem que reduzir ainda mais a manutenção dos exércitos Varska 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 Mas eu estou construindo já E fritindo o negócio de desmantensão da capital Tá level 2 Varska Eu estava falando dos povoados pequenos Eu acho que eu gostei só em um Vou ver qual que falta As homenssferas estão tudo bêbadas aqui, velho Ninguém sabe o que faz Ninguém sabe o que faz Cadê, cadê, cadê Palácio da ruina Vamos tirar Já que eu estou recrutando na garronde agora as escudeiras Não preciso 10 turnos para chegar ai 11 vai Para pegar ali o que eu preciso Hummm Até aqui eu reponho ainda Aqui já é ruim Mas... Até aqui eu reponho Overrun the world Overrun the world Vamos colocar... Essa aqui Agora para a gente ganhar dano por frente da arma e ataque corpo a corpo Preciso de carruagem para você, velho Minha ICM Deve para construir aqui em Erneheim depois Pretendo Outro posto de recrutamento Estou na cidade antiga ali Mas é como pretendo transformar em vassal ali Skag tem lugar importante para Norsk Que eu estou ligado Está tudo com mais da mund Normalmente ele toma um cacete Mas... Como a gente está jogando de Norsk agora Aí ele conseguiu pegar tudo Inclusive quem está com a espada de quem daqui? Hummm Quem que está me trazendo esse presente aí? Aí não dá né gente Eu tenho que ter uma campanha equilibrada Divertida Desafiadora Vocês têm que trazer a espada de quem no meu pé, velho Toda vez isso Não, não é ela não Porque ela está aqui Se ela tivesse com a espada de quem eu estaria aqui Porque tem duas marcações da espada Provavelmente porque no turno anterior O cara estava em algumas dessas posições Andou para a outra E como eu não tenho visão Ele renderiza as duas A espada Meu palpite Mas não existe duas espadas de quem no meu jogo não Hummm... Só passar o turno aqui Ele vai ter que botar o Incursor Nossas terras sustentam a todas As terras sustentam a mim Passou vários turnos em atitude de saque Ele decoente de saque mais 5% Ordem pública menos 2 Dá para ver esse inimigo local É, aquela de Outdorf era um bug Nem lembro do que que era É bug de algum mod que eu tinha Aí fizeram um mod para arrumar esse bug Um mod para arrumar bug de mod Que o mod colocou Inception total Inception total Você pode colocar Vida de novo Então Estamos full Mas vou continuar descendo Emboscado Porque eu preciso Repor o exército Dá para colonizar aqui já? Aparentemente Mas dá para devastar Nem tanto Agora você estava ganhando 600 Estava ganhando 900 Aí eu vim aqui Ah, porque ia sair uma boscada Agora sim O nível do Senhor no 3 Podia aumentar para 50 Podia Podia Considerando o tamanho do mapa Aumentar o tamanho também De limite lá dos Atributos lendários Que sei lá porque Que eles nerfaram isso Mas É bom tirar O limite A armazenção Não esquecerá Eu assistava A luz Vou dar uma passeada nas suas telas ali Espero que isso me esteja forte Ou se覓ina por o serpento Quero ver como é que está as suas defesas Fazendo o que a maquina faz comigo direto, passeando e saqueando Eu acho que a espada de quem está com o Mazamundi E você vai ter que passear no Mazamundi rápido se quiser E aí Gameno, boa noite, tudo bem? Eu podia sair correndo e passar direto pelo Moraf e atacar o Mazamundi também Aproveitar que a gente pode pegar ele nesse fogo cruzado aí Mazamundi com a espada de Kenner é forte pra caramba Na montaria dele lá ele fica quase mortal E quando que é a E3 esse ano? Já que vai ser AD de novo né, eu acho Se bem que só a gente que não tem vacina né, praticamente Ah, o sentido é eu querer poder Felipe, ele pegar a espada O que? O que? O que? Eu estou realmente conseguindo vir para Skagg, Skagg não está protegido Eu como um bom viking que sou Eu vou pelo mar Esse Skagg tem marco para Norsk É bem interessante pegar ali Acho que eu não vou colocar essa região não, eu vou só andando aqui e saqueando Se eu sair da instância, menos mil então Vai saqueando meu querido Se eu sair da instância, menos mil então Vai saqueando meu querido Bom, a Morafe na lore ela tem bastante amizade com os Norsk Eu tive contratando eles como mercenários Para atacar os elfos nobres para ela Poderia melhorar aqui hein, mas Dinheiro vai ficar como? Apertado É isso, melhorei, tornei Só se vive uma vez Dois exércitos e um sonho, exatamente Na invasão com o Norsk Eu estava lembrando aqui Ela não funciona igual com outras facções A invasão espera você Atingir nível 3 de lealdade com algum deus Ela não acontece Sim, me lembro bem Porque aí você derrota os campeões de outros deuses E depois que você fala Você quer ajudar a invasão ou quer ir contra ela? Aí você fala Ah, quero enfrentar ela Eu acho que a pesquisa dos homens lagarto É em Rex o Atch mesmo Então eu não consegui pintar o Carnossauro lá também Pelo menos dois monstings aí né Aí em Lothurn é a Fênix Desce aqui Desce aqui Quanto que é para colocar uma guarnição? Mil Verdade Isso é tão triste Se eu ficar aqui não chega em lugar nenhum Se eu vir por aqui também não Mas por aqui a pesquisa já desembarco Então... Valeu, falou Fato que ele não vai me atacar Porque ainda não estou em guerra com eles Estamos aqui na macioca Evasão Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade E retirar-se do combate caso taticamente adequado Exército aqui não tem muitos anti-grandes não Mas tem bastante fataria para sair na porrada Ahn... Põe treinamento E vou ser ataque frenético para ter mais gente dando bônus em volta aí Enslaiva os Southerners Só espoile e ravage Exatamente, a invasão só vem depois que você enfrenta os campeões lá dos outros deuses Pode te dar um tempo para se preparar Norska A minha moral vai declarar em mim agora Infelizmente não aconteceu Nunca entendi por que Carlos tem que ter ordem pública Podia ser outra mecânica que não fosse ordem pública Mas não faz muito sentido para mim Podia remover a ordem pública e fazer a corrupção ficar spawnando demônios só para você Tipo, a corrupção está muito alta Tem chance de aparecer demônio aí E ele vai te atacar Que seria a rebelião no caso Desaparecidos Desaparecidos Fortaleza a cidade soturna A população de um dos seus povoados está subindo gradativamente A noite que o Guedes os outros estritos inteiros são abandonados É a única vez deixada para os cidadãos que restam É um símbolo triangular borrado sobre uma parede ao portão próximo Ok Mas quer que dá 6 mil de pilhagem aqui Eu não sei onde está o Mazdamund Talvez ele esteja a cidade do lado Não Nesse caso Boa tarde, sapão Tudo bem? É que tudo isso é resolução automática Porra Vamos pegar mais leitos de magia aqui Aí sim, Reinaldi Finalmente ajudando a gente Sim Chaos Marauders Chaos Marauders Heróis aqui Projeteis aqui Chaos Marauders Eles vão fugir Chaos Marauders Você vai? Ajuda 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 Para o Guedes do Canto Para o Guedes do Canto Mais rápido Mas eu preciso do meu coxão expandindo Eu preciso devastar mais uma cidade para a Khorne Então Vale o risco Todo mundo mirou no mesmo lugar Aí fica difícil você acertar alguém Camaleiros Yes faster Linde nos para mortais Cascar Cascar E certo Cascar Cascar Fim Para a Başborda Eu vou! Não há tempo para perder! Não há tempo para perder! Traga-nos para a carnage! Eles vão matar eles! Onde é o anime? Para o Black God! Estão vindo para o Tassica! Ataca! Corre, corre, corre malandro! Deve nos destruir! Não se escute! Deve nos destruir! Deve nos destruir! Preciso dar o destruir! Deve nos destruir! Deve os destruir! Deve nos destruir! Deve nos destruir! Caos mor Stellir! Mate-o Beowulf, mate-o! Toma, jacarezinha Correram Ele vai conservar a vida das infantarias aqui por causa do exército que o Matamundi possa ter por aqui Vocês vão pegar esses camaleãozinhos aqui em cima? Esse da Dana tem aliado, tem mais cuidado na hora de usar isso aqui Jogar no meio de umas unidades inimigas e depois soltar isso Dá pra usar aqui? Aí é top Os efeitos ficam aqui embaixo Mas aparentemente tá funcionando, tá jogando elas no chão Sei lá o que tá acontecendo Pega Pega Acho que não tinha mostrado de perto pra quem não conhece, mas esses aqui são os campeões e soltadores de armadura Essas Morningstar gigante aí clavam Essa unidade que parece o Conan, não parece, mas é totalmente inspirada nele Próprio cara do mod que falou Burn baby burn E mais já desapareceu Agora sim Agora não, porque tem muralha Os camaleão voltaram É isso aí É isso aí Eu vi a vitória Deu Manifestado Nós queremos os olhos Ataca os mortos! Tive! Você está acertado? Eu vou acertar. Vem, Ghost! Sim! A batalha está pronta! Para o Deus! A ordem, Chief! Vem! Vem! Imediatamente! O que? O que? O que? A escudeira! O Caos Maranhão! O Caos Maranhão! O Caos Maranhão! O Caos Maranhão! Dê-me, Blast! Os poderos? Cadê vocês? Teleportem aqui pra cima! Sumiram. Estão levemente confusas. O que é isso? Blaminadont? Tenta de novo agora, se dá para subir ai Agora sim, pelo menos não dá para desaparecer Isso é o que os mestres fizeram Não, não, eu estou com ele Não, não, não Muito bom É um jacaré fujão Tudo deve morrer Muito bem, atingir agora Atingir agora Vá! Vá! Eu já vi... Matalha de cidade, sem perseguir ninguém. Ok... Ah, vou tentar liberar a Skega aqui, mas não vou liberar não. Eu vou ocupar direto. Eu vou ocupar direto pra não perder o nível da cidade. A nível 3 já montou uma guarnição sinistramente sinistra. Aí o Marco que tem é esse aqui. Libera muito a unidade, aparentemente. É praticamente a barraca nível 3 isso aqui. Que é o Salão Nobre de Los Teres. Eu preciso de 2700 pra construir ele. Vamos colocar uma guarnição aqui pra ajudar. Eu quero colocar um carruagem pra você, mas pra enquanto não vai dar. Vamos bufar os capé de salteadores aqui. Eu espero que pegue o bônus nas escudeiras também. Deixa eu ver, ó. Atualmente elas estão com... Atacorpo a corpo isso aqui, né? Elas estão com... 47 atacorpo a corpo. Então... Se eu virar aqui e bufar elas... Tem que ir pra 51. Isso! Funciona! Top! Inclusive eu esqueci de colocar o Ragnar que pediram aí, né? Pera aí. Ragnar... Vou colocar outro herói que tá sem nome aqui. Lothbrock. É assim? Sempre esqueço. Lothbrock. Lothbrock. Só vou fumar ela no Goggle. Só vou fumar ela no Goggle. Lothbrock. Lothbrock. É Lothbrock. É assim. Lothbrock. 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 Sim. Ela vai gostar um pouquinho mais de mim porque eu tô batendo do Mazda Monge agora. Se eu parar de saquear, o momento que seja sem o... Com esse exército aqui, ainda vai explodir. Sei que eu quero evitar de passar na cidade dela porque eu quero ir direto pra do Mazda Monge. Vou melhorar essa guarnição aqui porque vai ter rebelião. Vai pelo menos tentar segurar alguma coisa aí. Não quero que a gente mais do Crepúsculo volta, né? Mas a corrupção tá bem alta, então acho que não volta não. Tá. Porto Soltador tá com eles também. Rex Oatio. Tem um exército ali. Portões caídos. Tá com o Mazda Monge e a espada de quem tá ali dentro. Então, com certeza tá com eles. Tá. Passemos. Vê se o Pilius e o Gratida Aurora pode ter uma folguinha de... De renda. Provavelmente eles já jogaram um exército no Zigurati ali agora. Já ataquei eles. E tudo despertar. Então eles poderiam recrutar agora um Sacerdote Slã. Império com suas Confederações Infinitas. E calma aí que no momento eu tô sem herói Felipe, mas eu já... Eu já monto esse Bjorn aí. Todos os heróis que eu tenho já estão com nome. E minha renda não me permite muito criar mais um. Senão eu já tentava com mais exércitos. Tá difícil. Ok. Agora nossa conversão já tem 16 aqui ó. Belezinha. Tá. O Zigurati deve dar bastante dinheiro né. 8 mil aí ó. Que beleza. Dá pra gente vir aqui e voltar em marcha. Talvez. Vamo lá né. Vou piliar pra dar uma folga pra gente poder trazer outro exército. Achei que eu vou resolver automático hein. Tem uma guarda do templo renomada aqui. Como é que é a batalha aqui? É aberta. Customizada. Eu vou resolver automático. Uff. Volta pra cá. Ainda bem que a reposição com a bem sugestão. do Papai Nergo é maravilhosa. Vamo botar os raios perfurantes de fogo. Construindo todo o seu poderio místico, piromântico e golpeio inimigo com uma sequência de bíceps incandescentes. Isso aí é bom. Aí aqui a gente começa a buffar as habilidades marciais dos heróis né. Eu quero que eles estejam sinistros. Vem vira pra cá. Preciso da sua ajuda. Ursomen. Vamo colocar o Mark aqui já. Vou ter que construir depois uma ferraria aqui pra liberar o Ursomen. Mas o resto todo tá liberado. Salão nobre de Los Tericsson. Fundador original de Skegge. Deu esse nome em homenagem a filha. E construiu o magnífico salão no início da segunda expedição alustria. Produção de vinho. 30 barris. Farinha pública mais 10. Nível de senhor recrutado. Mais 2 pra toda facção. Taxa de reposição de baixas. Mais 10%. Nível dos recrutos. Mais 4 pra todas as unidades. Capacidade de recrutamento local. Mais 4. Fornece guarnição. Campeão dos Salteadores 2. Ele vai desbloquear aí praticamente todos os fontes que eu tenho. Menos os Huskars. E as escudeiras parece. Das que eu tenho atualmente. Beleza. O senhor eu estou todos com nome já também. Eu só tenho dois exércitos. O Beowulf. Tô pedido pra nomear aí. E o Beorg. Que é o senhor lindário. Só tem esses senhores por enquanto. Mas depois que eu consegui pegar o Rex Wacho ali. Ele vai mudar um pouquinho. Nossa. A nossa sorte. Eu acho que dá mais dinheiro. Dá 640 velho. Muito dinheiro. That's a lot of money. Mata bruxa dá pra melhorar a guarnição de novo até. E a ordem pública. Aí aqui eu posso melhorar o negócio pra dizer a manutenção. E é isso aí. Dá pra fazer isso aqui também. Mas aí fica muito apertado o dinheiro. Tá bom ter uma folguinha velho. Esse daqui custa quanto? 1.350? É que seria emergência melhorável. Não, não. Deixa a folguinha. E... Passo turno. Norska! Rex Watt nada de aparecer. Eu não acho que eles vão passar reto ali pelo culto do prazer. Porque eles estão em guerra né. Agora se eles fizerem paz com o culto do prazer. Aí vai ser um problema pra mim. Tem conquista pra você entrar em falência. Agora pra ficar positivo... Não tem não. Acho que era no primeiro jogo. Tinha uma conquista lá quando você atingia a falência. Mas aí era qualquer facção. Não era Norska especificamente. Tinha uma conquista lá também. Atinja cavaleirismo negativo. Aí no primeiro turno de uma campanha de Bretonha. Era só você declarar guerra em todos os outros duques. E aí você já ganhava a conquista. Verdade cavaleiros. Verdade cavaleiros. Verdade cavaleiros. Tá, Borg. Chegamos aqui. Agora a parada vai ficar louca hein. Acho que o Més da Monde não resistiria a um exército emboscado. Inclusive olha quem está aqui já. Ah, os caras vão me dar a espada de cani de graça velho. Acho que não vão pegar não velho. Vai ficar muito sem graça com a espada de cani. Você está bem? 70% emboscado aqui hein. Acertado. Vamos ver se ele vem. Ainda está positiva. Vai estar rebeliando no próximo turno. Vai estar rebeliando no próximo turno. Vai estar rebeliando de qualquer jeito no próximo turno. Cani é praticamente corno. Campeão de corno tem que ter espada. Foda. Essa batalha perde o brilho. Patrulha? Eu não queria patrulha. Patrulha. Já que veio né. Você não era meu alvo mas beleza. Acho que vou passar para o Be'ulf a espada. O Be'ulf merece. O Be'ulf é foda velho. Faz todo sentido mandar a patrulha primeiro? É verdade. É verdade. Pior que faz. Aquela patrulha ia sumir de qualquer jeito. Porque a gente já tirou a província inteira deles. O Be'ulf não. O Be'ulf está pelado. É verdade. Então vai ter que ficar por som aí mesmo. Caralho. Como é que você tem 5 Ruscarls? 400 cada um desses velho. Você tem duas cidades parceiro. Como você consegue? Me ensina. Caralho. Caralho. Eu queria muito ser o Eagle. Homensferas. Acho que a resolução automática não favorece aqui. Normalmente ela não gosta de homensferas né. Sabe como é. Vamos ver. Ai cara. É pior que essas possibilidades dava de dinheiro né velho. Dá para devastar velho. É horrível conseguir coisas aí. Não tem nada de que presta Bjorg, subiu de leve aqui o cara Põe o olho dos deuses Brinquedos do calo são os brinquedos dos deuses e recebem diversas dádivas, incluindo uma formidável perícia marcial O Endel e você, vamos colocar a armadura de novo O Eggel é um investidor nato Vamos buffar aqui a força da arma e atacar corpo a corpo Para o nosso alf e o profeta vai Tem versidade de chamas Congelado por um mago brilhante ao feiticeiro do caos Uma coluna de fogo giratória irrompe do campo de guerra, causando muita destruição Aí aqui, coloca Presença dominante Um senhor do caos a tudo domina, pois os inferiores se acovaram a diante daquele que escolheu ser perscrutado pelos deuses do escuro Para você também Porque a derança vai ajudar bastante Agora Bjorg Vamos lá pegar o Supremo com mais um monte de gosto de presente Não é nem ele que está com a espada Um calanguinho Um calanguinho Totalmente B, mas ele tem um Ele tem um oráculo Aí estamos brincando Conseguiu pegar um oráculo, o negócio está bom Mas não tão bom assim né Eu podia devastar para a Khorne Para pegar a bênção dele E eu ocupo com o outro Vou fazer isso A espada lhe convoca A espada de Kaine sempre busca os poderosos Se derrotou a pessoa que portava essa espada O sangue do oponente caído mal esfriou E ela já lhe convoca É hora de liberar o poder divino que eu cheguei nessa lâmina Vamos lá Vem comigo, vem contigo Falta Cólera de Kron Grande mastim de guerra Tem uma sede eterna por sangue e matança Sua fúria se manifesta no espírito guerreiro inexorável de seus soldados Bônus de vestida Mais 12% O cara é um cavalo praticamente 67% de vestida É um cavalo Carruagem é level 14 né Reservas mágicas Alguns arcanistas têm a capacidade de armazenar os ventos da magia para uso futuro Proporcionando maior poder mágico Em momentos decisivos Vocês vão colocar a aura do caos A sombra dos poderes destruidores se avulta Protegendo aqueles que ostentam sua marca Essência marca tá aqui da distância Mais 10% Pra chegar na muralha vocês vão precisar disso aqui Eu não consigo colar na cidade pra proteger eles Espero que não tenha nenhum exército por perto Pra preencher esse espaço aí que a gente perdeu Eu provavelmente vou recrutar esses fimbres aqui na hora que a gente for atacar a rede SWAT O que você procura? O que você procura? O que você procura? É um caos Incrível Tem chance de nascer Ah nascer pequeno aqui não Acho que apareceu o totem do caos mas tá de boa Nagarond quanto tempo falta aí? 3 turnos eu vou precisar de 2.000 Ordem pública que tá ruim Ordem pública que tá ruim por Facção menos 12 Ordem pública menos 12 por controle total Como que pode ver É então com tudo prazer se multiplica com ninguém Aí eu provavelmente vou pilhar esse porto salteador aqui Mas a gente dá pra ver se tá com esses caras de picos macu Por enquanto não é problema nosso Cada missa é um regimento É bem isso Em época de guerra então turno dobrado na missa Quanto será de pilhagem que tá dando o Hexwatch A capital do Mazdamundi É esse negócio ali da ordem pública Tirar a ordem pública quando tá positiva Não é de mod até onde eu sei Implementar isso em algum momento Eu lembro que eu usava um mod pra ordem pública afetar a taxa A taxa não É a renda que você ganhava na província né Se tivesse negativa ia ficar Um pouquinho de oportunidade negativa Mas Isso aí depois eles implementaram no jogo E colocaram essas penadilhas Qualidade de crescimento E Perder a ordem pública quando a ordem pública tá alta É bizarro 20 mil 30 mil Eu vou ser mais ousado Eu vou chutar 40 hein Chutar 40 Porque eles recrutaram Um Camaleão oráculo O camaleão oráculo ele é tier 5 Então tem que estar tier 5 a cidade Peste de Nurgle Oh papai Vambora Uma doença terrível desencadeada pela Que porra é essa? É Nurgle Como é que pode ser terrível? Desencadeada pela avô Nurgle Papai Nurgle Avô Tio Tio Cara é gente boa Um dos lacais perversos deles tá assolando a população Nossa única esperança É que ele não seja tão forte quanto as outras Crescimento menos 10 Absurdo Absurdo isso Infamar o papai Nurgle na minha frente Assim Vamos aumentar sua liderança A vontade indomável e a presença firme desse líder Torna seus seguidores inabaláveis Quando enfrentam o perigo Liderança mais 4 e você pegou o level máximo meu querido Parabéns Vamos vir aqui Não tem ninguém no porto salteador 11 mil no porto salteador 49 mil e 815 de pilhagem Rex Oatio Eu falei 40 mil Felipe falou 50 mil Então ele ganhou Porque chegou mais perto Preciso pegar anti-grandes aqui Mais um desse aqui por exemplo Aí que eu posso tirar esse salteador aqui Pegar mais uns campeões salteadores né Agora com a espada de Kayden o jogo quebrou né Filhar Eu vou em marcha para recuperar meu exército Porque eu acho que o Mazamundi está sem exército nenhum Eles recuperaram seu digatório ali Então vem para cá Você pode colocar Você pode colocar Investida mortal Que a gente já leu O Malekito pegaria 60k Ah é que eu não tenho a pesquisa aqui de Lombos Lagartos Isso aumenta Aumenta ainda de spoiler para as batalhas só Já ajuda bastante Esse aqui aumenta mais 10% Aumentaria para 50 mil Com esse daqui Mas estou pesquisando um negócio para os homens lagartos Até poder esperar esse aqui Para dar mais liderança para os salteadores Mas não vai dar tempo de esperar não Se a gente leva o 5 aqui sinistra Tenho medo do que pode ser recrutado ali Profundeza de Kragoth Melhor a guarnição aqui Melhor a ordem pública Vou gastar nessas coisinhas aí Qual que está a pior ordem pública? Lústica? Menos 50? O que parece O do Mazamundi também está meio ruim Deserto vermelho Com esse daqui Aqui Aqui Não está deixando construir a parada Vou melhorar esse daqui Melhor esse daqui O próximo eu tenho que devastar mais um para a Korn E depois um para a Nurt Vou ficar equilibrado aqui O próximo turno eu vou pegar esse Gears Femir Só para me ajudar a atacar a cidade Porque eles são muito bons Destruição de armadura e dano mágico Não é de se jogar fora O Aegir já desistiu Eu não fiz o curso de economia que ele fez Só vai Amoraf Manda todo mundo O tiro está vindo para o taço Aí fez estratégia nível jogador 3 airs juntinho Que ele não ataca nem fudendo Pirata da Champions Ruína e Tuciria declarada guerra No Marcos Mano sabia que estava viva ainda Mas as colônias do Novo Mundo foram de base Do Marco Colombo Ah, eles fizeram um intercâmbio com o império lá, velho, provavelmente Loucos anões Aprenderam sobre as grandes rotas de comércio Comproveitar os recursos de suas terras Guerra civil de caos aí, ó Uma esfera contra os pedreiros do caos Consegui o turno de Aleur Tá, você, meu consagrado, vamos tirar Ah, já me levei daquele salteador, né Barbar salteador seria muito bom Por exemplo, ele é melhor que o Conan Tira esse Conan aqui rapidinho Aí, Borg, você vai atacar a Rexhawatt pra mim Aqui a torre vai doer, hein, velho Pera aí Torrezinha de Lagarde level 5 É uma laser Porto aqui Vamos lá pegar nosso... Ah, reduziu pra 48 agora? Era pra 49 Vamos lá Dois exércitos contra Muitos guardas do templo, muitos dinossauros Um sauro pavoroso E é isso aí E um regimento enumado de Chifrudos Elas reforçam vir ali do meio mesmo Só botar todo mundo aqui Tá, arqueiro não é muito forte deles aqui Então a gente tem que só Ir no modo YOLO A gente pode colocar todo mundo desse lado aqui Precisa ativar só essas tores aqui Não tem que lidar com seis canhão a laser tirando na gente Acho que seria uma boa Então vem o máximo possível aqui pra direita E daqui que a gente ataca Até que deu certo Olha lá o canha laser Pou Um negocinho disso aí mata uma unidade minha Vambora galera, vambora, vambora Quem chegar vivo É nóis Imagina que ele dá com seis tores dessa Só duas atirando em mim É, eu não consigo brigar com o guarda do templo não É que parece, hein Mas vambora, vamos subir e ver o que acontece Aqui é o guarda do templo que já não espera não Aqui é o guerreiro saúreos La polêmica da Brasileira Que é o guerreiro saúreo Que é o guerreiro saúreo pretty maus Muita eles todos! Isso é o que os monstros pedem! É hora para as sources! Quem tem que comer nada! Manifestou-se! Sai! Não vai aparecer nenhum lugar bom para soltar a espada de cana ainda. Conquistei uma das torres. Vitória. Pressiona com mais fantarela senão ele vai pegar a torre de volta. Vem lá no lado do 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 lado Olha o bonde, meu Deus do céu Não consigo mexer meu mago, ele só fica caindo para trás como um bêbado Dano de fogo para todo mundo aqui dentro Para vocês, aqui que não tem montaria, essa briga não é para vocês Estou sob muralha, o cara ainda está sob muralha O que você acha? Cuidado para outros! Nós queremos os seus olhos! Ui, esse agora teve que ir machucou, hein? Ui, esse agora teve que ir machucou, hein? Muito monstro, muito monstro! Obrigado para os Baía Os caos maraudos! Alegre as Wurfs! Clipcic! Sai! Ser que você virá. Uitam os caos maraudos! Caos maraudos! Uitam os caos maraudos! Uitam os caos maraudos! Com falta de uma mortar tape O negócio está longe Morre, gente, coronel. Acho que o meu herói vai de base. Vamos voltar a esse aqui. Vem para cá, vocês. Escalpe Lobos, conseguirem fugir, seria ótimo. Agora é o nosso tempo! O herói já está cor para cor para todo mundo, você sai fora. Já brigou muito. Vem para cá. O herói voltou sem vida? Não, cachorro. Pfff! Nossa, velho. Respirando por aparelhos, mas estamos aí, velho. Eu tenho a invocação dele aqui de sacerdote calango. Não sei como é que ele não jogou um cometa de caçador aqui no vídeo. Eu poderia ter esperado colocar todos os projetos que antes de avançar aqui no vídeo, mas... Já está feito. von dentro dos vermelhos! Não ia ficar de replay. Por favor, ó. T так. Eu posso ter adultícios por ouveja... Não, mas não tem nada. Tchau, tchau.